Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 22 mil dólares. Bitcoin que enfim corrige para eliminar um pouco da ganância vista nos mercados nas últimas semanas. Hoje, nesse vídeo rápido, o objetivo vai ser fazer uma atualização para te mostrar os novos pontos de atenção e o que a gente pode fazer a partir de agora com os nossos investimentos e trades. Bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, eu quero começar aqui hoje falando um pouco com vocês sobre esse rompimento no Bitcoin. Sem dúvida é um rompimento muito feio. E está levando a gente a corrigir em regiões que a gente não via já há bastante tempo. A gente não via o preço nessa zona ali abaixo dos 22 mil dólares desde ali de janeiro, 20 de janeiro. Então vamos começar tentando entender esse movimento, tá? Mas não se esqueça, hoje às 8 horas tem boteco onde a gente vai discutir detalhadamente até onde pode ir essa queda e o que a gente vai fazer, tá? Não se esquece, ativa o sininho aí, 8 horas aqui no canal da Investidor Madero. Beleza, primeiramente a gente precisa entender que esse movimento, ele não é completamente inesperado, né? Afinal, a gente estava dando dicas que uma queda forte poderia acontecer. A gente estava se segurando nessa região dos 22.500 há bastante tempo, a gente estava batendo nessa porta aí e a gente estava vendo indicadores de sentimento piorando, né? Então a gente estava vendo muitas pessoas entrando em long, a gente começou a ver um mercado extremamente ganancioso, inclusive com o FIANGUID indo para a ganância e pessoas especulando mais em altcoins do que investindo no Bitcoin, né? As altcoins de inteligência artificial foram aí um grande motivador dessa ganância, na minha visão. E a partir de todo esse ambiente, muitas vezes é quase que necessário que a gente tenha essas correções porque a turma que está muito otimista é justamente eles que começam a ser liquidados, estopados e que vão ficar presos no topo. Espero que não por muito tempo, mas isso aí ninguém sabe. A gente tem que analisar as probabilidades a partir de agora, tá? Mas entenda que esses ambientes de ganância não são os ambientes de compra, são os ambientes de venda, de conservadorismo, de colocar dinheiro no bolso. Agora a gente vai analisar o que vai acontecer com o mercado. Agora a gente vai ver se essa ganância vai ser extirpada ou melhor, vai ser substituída por medo. Quando a turma do eu avisei começar a aparecer, é os momentos onde a gente vai tentar fazer as nossas compras, fazer as nossas exposições, beleza? Tranquilo. Então continuando aqui, primeiramente falando a partir de uma análise técnica. Não há dúvida que a gente perdeu uma zona muito importante no diário obviamente a gente ainda tem que fechar abaixo dessa região mas pra mim, como vocês sabem, fechar abaixo dos R$ 22.600 já é muito ruim fechar abaixo dos R$ 22.300 é realmente um rompimento que faria a gente traçar um Fibonacci de toda essa pernada aqui ou lá do fundo ou daqui eu acho que a gente pode ser o mais conservador possível traçando do fundo e a gente pode ver que seria natural agora o preço ir revisitar aquela nossa consolidação por uns dias ali na região dos R$ 21 mil, R$ 20 mil, não seria nada de outro mundo inclusive, na minha visão, pode ser uma grande oportunidade pra quem quer comprar Bitcoin pensando em prazos maiores, tá? Além disso, a gente pode entender também que se o preço conseguir, a partir de agora, recuperar essas zonas aqui que ele rompeu cara, seria uma baita armadilha e a partir daí a gente poderia olhar pra R$ 25k antes de uma recuperação significativa aqui realmente, de um respiro do preço eu realmente acho que tá complicado, tá? e pra mim, esse respiro teria que ser acima dessa região que começa esse candle desastroso dos R$ 22.600 e da região ali dos R$ 23.200 continua sendo a zona, uma zona mais importante aqui passou dessa região, cara, olho pra cima enquanto a gente tá aqui embaixo, a gente pode simplesmente vir aqui fazer um pullback e continuar a tendência de baixa, tá? então a situação não me parece muito boa no momento mas a gente tem alguns pontos de sentimento que nos deixam esperançosos e que inclusive fizeram eu olhar pra comprar uma altcoin que eu tava há um tempinho de olho pra começar as minhas exposições nela, tá? o principal ponto pra mim aqui é o tanto de gente que tá vendendo, né? e é justamente a turma que ficou gananciosa que não colocou stop que realmente começou a especular muito nas altcoins essa turma que tá vendendo agora essa turma que infelizmente tá prendendo na pele que a ganância não é a melhor maneira de você se portar nos mercados, né? nada de errado com quem colocou stop e foi stopado, isso faz parte, né? mas quem entrou na ganância não colocou stop ou simplesmente comprou ele cara, agora é justamente essa turma que começa a vender aqui e a gente começa a ver um delta vendedor que fazia muito tempo que a gente não via, tá bom? repara aqui que no 1 hora a gente tem 723 muito superior ao delta que já era grande de 500 milhões ontem se eu pego aqui no 4 horas esse nosso delta a gente não vai ter um delta parecido com esse aqui, olha só em bastante tempo na verdade, a última vez foi justamente na crise lá da FTX todo aquele problema, né? bem quando a FTX tava falindo, né? aqui no dia 8 de novembro, né? na queda lá então, claramente muita gente tá vendendo se muita gente tá comprando então, se muita gente tá vendendo pode ser uma oportunidade de compra, tá? e é justamente por isso que eu comecei as minhas exposições nessa nova altcoins se você não tá dentro do escritório ainda entra que eu passo tudo isso lá, tá? tranquilo então, entendendo o quê? a gente pode estar tendo oportunidades a gente pode ir fazendo o quê? ir aos poucos acumulando à medida que mais e mais pessoas vão vendendo se desesperando e a turma do Eu Avisei aparece a gente vai comprando aos poucos a gente vai aumentando a nossa exposição a gente vai comprando aquelas altcoins que a gente tava estudando de olho pra comprar e a gente fica de olho para se o preço surpreender a partir daqui e romper pra cima ali os R$23.200 ó, de cara fechar acima dos R$22.600 hoje parece improvável mas já seria muito bom mas romper os R$23.200 aí seria, tipo assim a constatação de uma continuação da alta para os R$25.000, beleza? falando um pouco sobre o Long Short Ratio aqui que ajudou um pouco, né? a gente não ser pego tão de surpresa nesse movimento os próximos movimentos do Long Short Ratio pra mim vão ser decisivos, tá? afinal, a gente tá tendo uma queda aqui como vocês podem ver, né? R$1.53 pra R$1.41 que é natural tinha muita gente em Long essa turma tá sendo liquidada ou estopada agora, né? e a gente teve queda também no nosso Open Interest o que são pontos positivos, tá? são pontos positivos levando em consideração pra gente estar próximo de um fundo mas como quando eu olho aqui eu vejo que muitas pessoas acabaram vendendo ou comprando né? se tem alguém vendendo tem alguém comprando nessa região dos R$22.300 R$22.100 eu acho que é uma zona um pouco complicada pra gente, tá? eu vou ficar de olho pra continuar fazendo as minhas acumulações nessa altcoin tá? no Bitcoin como eu disse pra vocês eu gostaria de uma correção um pouco maior afinal, a gente distribuiu bastante nessa alta eu quero que caia mais pra eu não piorar tanto o meu preço médio de longo prazo, né? então agora nesse momento o próximo ponto que eu tô de olho pra acumular entre os R$21.700 e os R$21.500 veio aqui nas próximas horas provavelmente estarei comprando em especial se a gente continuar tendo o tanto de venda que a gente teve nesse último movimento né? bom, desde novembro do ano passado que a gente não vê tanta venda assim no 4 horas então eu acho que o shortago agora seria completamente loucura potenciais shorts não só no Bitcoin mas nas altcoins acontecerão se a gente fizer um pullback aqui aí a gente discute eu prometo pra vocês que a gente discute shortar o Bitcoin daqui com um stop justamente acima ali dos R$23.200 e tal daqueles topinhos mas provavelmente vocês sabem que a gente vai olhar para as altcoins porque quando o Bitcoin faz esses movimentos normalmente a nossa dominância sobe né? então a gente pode ver a dominância voltando a subir aqui depois de alguns dias por quê? porque as altcoins são mais arriscadas do que o Bitcoin e é por isso que num ambiente de total incerteza global com tudo que estão dizendo no S&P com o Bitcoin assim lutando para realmente manter essa tendência de alta no semanal a turma começando a comprar altcoins e falando agora nós vamos mudar o mundo caras isso aí é bandeira vermelha e sempre que tiver algo assim a gente tem que se atentar e a gente tem que realizar ainda mais lucros beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar o like se inscrever caso não seja inscrito 8 horas tem boteco aqui no canal não se esqueça e depois corre lá no canal da Belo Trade que eu vou postar uma continuação da análise que eu fiz da Agix então é isso um forte abraço a gente se vê aí dependendo da volatilidade e as 8 horas ao vivo aqui e as 8 horas